Eu nunca imaginei que vocês, malfeitores do crime, tivessem tanto mau gosto para a TV. Vamos mudar para o Canal 4 no InsuTV, rapaziada. Me dê uma razão para eu não mandar meu capanga arrancar sua cabeça. Eu tenho uma boa razão. Fica ligado, Música Livre está no ar. Vamos acabar com essa violência. Eu quero assistir o Música Livre. E aí, rapaziada, voltamos para o terceiro bloco do Música Livre. E antes de continuar com o especial, eu quero convidar a todos vocês para participarem do grande show que vai acontecer amanhã, dia 11, no Absinto Bar. Vai ser uma balada daquelas de Tirar o Fôlego, com Juliano Demetrio e toda a minha banda. A gente preparou grandes surpresas para todos vocês. Então, estendo o convite e vamos lá curtir uma sonzeira. Agora vamos continuar com o especial Engenheiros do Havaí. Fica ligado, Música Livre está no ar. A gente vai tocar uma agora que eu acredito que todos vocês conheçam. Se vocês quiserem nos dar a honra de cantar com a gente aqui, estão todos convidados, viu? Estabu. Música 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 Você me faz correr de mais o quê? Música Você me faz correr atrás do horizonte dessa highway Ninguém muda no silêncio, no deserto, deserta highway Música Estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar Mas não precisamos saber pra onde vamos, mas já precisamos ir Não queremos ter o que não temos, mas só queremos viver Música Sentidos, nem objetivos, estamos vivos e é tudo, é sobretudo a lei do quê? Música Da infinita Música Música Mas eu tinha medo, eu tinha medo dessa estrada Olha só, veja você, que quando eu vivia e morria na cidade Eu tinha o estudo, tudo ao meu redor Mas tudo que eu sentia era que algo me faltava E a noite eu acordava ensopado de suor Música Não queremos ter o que não temos, mas só queremos viver Música Música Sem motivos, nem objetivos, estamos vivos e é só Se obedecemos a lei da infinita Música Escute garota, o vento canta uma canção Música Dessas que uma banda nunca toca sem razão Me digam, garota, será estrada uma prisão Eu acho que sim, você finge que não Mas nem por isso ficaremos parados Com a cabeça nas nuvens e os pés no chão Tudo bem, garoto, hoje anda mesmo, se eu lhe vi num país Onde tanta, 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 tanta gente vive Sem ter como comer Estamos sozinhos, nenhum de nós Sabe onde vai parar Somos vivos Sem motivos, mas que motivos temos pra estar Atrás de palavras escondidas Nas enterrinhas do horizonte dessa highway Silenciosa Eu vejo o horizonte temo Eu tenho os olhos sumidos Eu posso estar completamente enganado Eu posso estar correndo Do lado errado Mas a dúvida é o preço da pureza E a inútil ter certeza Eu vejo as placas Dizendo não corra, não Não morra, não Não fumei Eu vejo as placas Contando o horizonte O céu aparece em focas De dois com o mil E a inútil terrian bewusst Que multi observers E aí julia E aí Você Olha E aí 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 Você E a minha vida é tão confusa quanto a América Central Por isso não me acuse de ser irracional Escute, garota, façamos um trato Você desliga o telefone se eu ficar muito abstrato Que eu vou ser um Beatle, um Pitnick ou um Bitolado Mas eu não sou ator e eu não tô ator Tocando aqui no Santo Réu pra todos vocês Por isso, garota, façamos um pacto De não usar a Highway pra causar impacto 110, 120, 160 Só pra ver até quando o motor aguenta Tem de um mês um chiclete de menta E a sombra do sorriso que eu deixei Numas das curvas da Highway Nessa infinita Highway Nessa infinita Highway Nessa infinita Vim até aqui pra desistir agora E ninguém vai desistir Porque a gente tá curtindo um grande especial Com essa grande banda Que fez e faz parte de nossas vidas Engenheiros do Havaí Vamos curtir agora o refrão de bolero Fica ligado! Música livre está no ar! Música livre está no ar! E agora me arrependo Roendo as unhas Frais, testemunhas De um crime sem perdão Mas eu falei nem pensar Coração na mão como um refrão de bolero Eu fui sincero como não se pode ser E um erro assim tão vulgar Nos persegue a noite inteira E quando acaba a bebedeira Ele consegue nos achar Num bar Com um vinho barato E um cigarro no cinzeiro E uma cara embriagada No espelho do banheiro Ana Teus lábios são labirintos Ana Que atrai os meus instintos mais sacanas E o teu olhar sempre distante Sempre me engana É mais fui eu que falei nem pensar E agora me arrependo Roendo as unhas Frais, testemunhas De um crime sem perdão Mas eu falei nem pensar Coração na mão como um refrão de bolero Eu fui sincero como não se pode ser E um erro assim tão vulgar Nos persegue a noite inteira E quando acaba a bebedeira Ele consegue nos achar Num bar Ana Teus lábios são labirintos Ana Eu sigo a tua pista todo dia da semana Eu entro sempre na tua dança de cigana Ah, 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 ah Ana Teus lábios são labirintos Ana Que atrai os meus instintos mais sacanas E o teu olhar sempre distante Sempre me engana E aí eu sigo a tua pista todo dia da semana Todo dia, todo dia, todo dia da semana Eu sigo a tua pista todo dia da semana Ana Se eu falei foi nem pensar Foi nem pensar Foi nem pensar Muito obrigado, galera Foi nem pensar Foi nem pensar